Sejam bem-vindos à cozinha simples da Fazenda Orofim. Hoje nós vamos ensinar um bolo de banana da terra. Um bolo maravilhoso. Então, vocês vão pegar a banana da terra cozida com pouca água e vocês vão amassar essa banana da terra, tá? Aqui já tem um pouquinho amassado pra ganhar tempo. E aí, vocês vão acrescentar um pouquinho de castanha do Pará dentro do lado. Foi hidratada, né, Rose? Já deixa de molho, tá? Mínimo duas horas. O máximo que você puder. Mas se não tiver castanha do Pará? Semente de girassol. Que tal? Fica muito bom. Se não tiver nada, só coco. Amendoim. É. E só coco também. Porque coco também é uma castanha. Sim. E aqui nessa, a gente vai colocar coco. Ai, que coco maravilhoso. Não podem esquecer de colocar um pouquinho de polvilho. Polvilho doce. Sim. E a filagem. Que são os ingredientes básicos das nossas receitas, né? Sim, porque é muito saudável, muito integrado. É. Então... E vai uma pitada de sal, Rose? Uma pitada de sal. É importante o sal no doce porque ele realça o sabor do doce, né? Isso. Isso. Então... E aí nós vamos usar, nessa receita, açúcar mascavo. Mas você pode usar o açúcar que dá a sua preferência. O açúcar orgânico. É porque o açúcar, o açúcar de coco também, que tem baixo índice glicêmico. Porque a gente tem que ficar livre do açúcar refinado, né? Que ele é um vilão pra nossa saúde. Acha imunidade... Isso fica... Não é legal. De acordo com a sua preferência, né? Mas escolhendo de preferência esses mais saudáveis, né, Nil? Se for sobre os mais saudáveis. Com certeza. Você poderia untar pra mim? Claro. Aham. Ah, você unta com um pouquinho de óleo a forma, tá? Ok. Então a gente tem uma forminha pequenininha aqui, né? Fazer um bolinho bem bonitinho. Você pode enfeitar seu bolo com banana, com abacaxi. Ah, verdade, né? Com amora, com morango. O que você tiver. Ô, Rose, também pode colocar assim, se quiser. Ova passa, não é? Na massa. Ova passa. Pode enriquecer como quiser. Essa cozinha rústica é maravilhosa por isso, né? Porque você pode criar à vontade. Então você tá dando ponto aí com o... Com o polvo de polvilho. Só pra desgrudar da mão, pra ficar mais fácil de você abrir... Pra montar o bolo, né? É, com o bolo. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. É muito simples, ó. Você coloca aqui, gente. É muito fácil, olha. E aperta assim. Olha que massa boa, hein? É. Deixa ele bonitinho. Arrumadinho na forma. Vai pro forninho. E pode comer quente, sabe por quê? Não tem fermento. Não tem fermento. Vocês viram que não tem fermento. Porque o fermento, se você come ele quente, ele pode dar uma digestão, aquela queimação, né? Aquela pirose que a pessoa fica queimando toda, não é verdade? Então agora, você tem o seu bolinho pronto, que vai ao forno. E assa no máximo em 12 minutos. 12 minutos. Olha que maravilha, não é? Tá? Porque a banana já foi cozida, a silagem é muito prática. Então vocês vão ver que não tem dificuldade. Olha que bolo maravilhoso. Então quem tá fazendo aniversário, quer comemorar alguma data especial, você tem um bolo muito saudável pra apresentar. Não esqueçam que o ingrediente principal é o amor. Essa é a nossa cozinha simples. Com saúde ao seu alcance. Até a próxima.